A inspeção sensitiva tem como técnica principal a utilização dos sentidos humanos para detectar falhas em equipamentos. Ela permite, entre outras coisas, identificar desvios no processo e indícios de anomalias, sobretudo as mais perceptíveis a um inspetor de campo. A solução Dynasense é uma ferramenta que facilita a gestão de manutenção baseada nos conceitos da sensitiva, utilizando um sistema que centraliza processos de inspeção e análise das informações geradas. Ela é dividida em três principais etapas, configuração e gerenciamento, execução e relatórios e análises. A etapa de configuração compreende a criação de modelos de checklists customizáveis por tipo de ativo. Neles, é possível sequenciar a ordem das perguntas que o inspetor deverá responder durante a inspeção de campo, além de inserir a descrição delas, seus tipos e as alternativas de respostas com suas respectivas criticidades e severidades. Caso necessário, é possível ainda solicitar o registro de uma grandeza física, como pressão, temperatura, entre outros, através da medição manual via equipamento auxiliar. Posteriormente, adicione seus modelos de checklists aos seus respectivos locais na árvore de ativos, onde a disposição da planta é hierarquizada. Assim, cada equipamento pode receber os modelos já configurados, combinando o conteúdo dos seus questionários com as necessidades e características dos ativos. O Dynasense oferece de forma opcional modelos pré-definidos de checklists para determinados ativos, facilitando a padronização para as diferentes classes de equipamentos de cada empresa. A execução trata da realização das rotas de inspeção em si, onde o inspetor percorre o chão de fábrica para coletar informações a respeito das condições físicas do maquinário. Respondendo o checklist via aplicativo celular e realizando as medições necessárias, a saúde da máquina é documentada de forma dinâmica, gerando um histórico de informações que é, posteriormente, disponibilizado na plataforma online. Durante a execução, o inspetor pode anexar imagens e áudios, cuja obrigatoriedade é definida na etapa de configuração. O Dynasense também foi projetado para trabalhar de forma offline, permitindo ao usuário atuar sem conexão à internet durante a rota, podendo sincronizar os dados ao final do processo. Na etapa final, na plataforma web, são elaborados de forma automatizada os relatórios para análise desses dados coletados, criando dashboards de acompanhamento constante de cada ativo. Nesses dashboards, é possível ter acesso ao mapeamento das condições gerais da planta, podendo também fazer o acompanhamento da aderência dos inspetores em suas rotas, aprimorando a produtividade. Já no Machine Viewer, conseguimos ver o histórico de medições manuais, que conta com gráficos de evolução, e cruza dados do Dynasense com os dos sensores sem fio, que coletam continuamente informações de vibração e temperatura de cada ativo. Desta forma, tem-se uma inspeção integrada, completa e eficiente, ao combinar a expertise dos inspetores e a assertividade da tecnologia de medição dos sensores, proporcionando uma maior confiabilidade para a gestão da saúde dos ativos. Entre em contato para conhecer mais sobre os nossos produtos e desenvolvermos juntos o seu projeto. Dynamox. Segurança para pessoas, confiabilidade e previsibilidade para ativos. Legenda Adriana Zanotto